Música Somos nós aqui novamente senhores, vamos agora testar essa textura para o Bell 407 X-Plane Feito pelo Fernando Marasquino, ousado, um abraço aí Fernando que fez essa textura Para a gente estar fazendo um voozinho aqui de Ubercopter, vamos agilizar o processo Não vai precisar de GPU, deixa eu já tirar aqui rapidinho as proteções aqui Vou fechar esse telazinho aqui Ok, nós vamos abrir essa porta aqui, vamos abrir também a porta ali dos passageiros Nós vamos sair daqui do aeroporto de Londrina e vamos levar os passageiros recém-chegados Que eles vão no shopping É, que vai estar setor, deixa eu ver aqui Setor Norte, mais ou menos setor Norte É aquele prédio dele, aquele prédio lá na frente A esquerda dele tem um shopping, acho que é shopping Maraí, Caraí, sei lá o nome desse shopping Mas tem que levar eles lá para esse prédio, depois eles vão descer o prédio e vai lá para o shopping Então estão pagando, então vamos levar eles para lá Não quer pegar trânsito, reunião importante, não quer atrasar Vai conosco, vai de Uber Deixa eu acertar minha câmera aqui Não, desse lado aqui Deixa eu ver, tinha uma... Ah, antes aparecia uma seta para poder entrar na aeronave, acho que é porque eu estou usando o track Ah, foi, achei aqui Muito bem Ah, vamos fechar essa porta Vamos fechar também a porta, os passageiros já estão embarcados Ok Vamos fazer o procedimento aqui Tá fechado do outro lado? Tá, tá fechado, tá ok Vamos aqui Vamos fazer a bateria, primeiro alarme Ok, segundo alarme Ok, terceiro Teste de instrumentos, alarme Ok Muito bem, FADEC Ok Ok Dois cliques Manual alto, ok, marcou Flight in Ok Abre a guarda Não vamos colocar ainda Não, porque Tem que mandar ali Hidraulic system Tá Não, tá agora, tá certo Position light Buster Boost, né Não, 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 não Tá meio escuro esse negócio aqui Agora sim Tem que ver se tem pressão de combustível Tem ali Apareceu, é um tracinho ou dois no máximo ali Tem pressão de combustível Não fecha ainda que a gente vai dar start Deixa eu ver se o meu Throttle Ok Tá operante aqui O meu joystick Fly5-5 Cytec Bem simplesinho A palavra helicóptero é show de bola Mil e um Mil e dois Mil e três Soltou Ok Ok MGT Vai começar a subir O torque Ainda não Esperar um pouquinho mais Já deu 21.2 Ok Deixei em idle Agora o throttle Vai começar a rodar a pá aqui Lá engrenou Engrenou vai começar a rodar a pá Vamos acompanhando aqui Ok Tá subindo Tá subindo RPM Agora cruzando 20% de RPM O torque também Vamos meter aqui já O gerador Aqui Aqui agora o flight instruments Já consegue ajustar? Acho que ainda não Não Porque ainda não tem pressão No sistema suficiente Entendeu? O torque vai subir ainda Então Depois a gente ajusta isso Bar condicionado O que mais podemos ligar aqui? Camille light A luz da cabine Iluminação da cabine Position light Aqui em cima tá ok Vamos colocar nosso headset Muito bem Vamos subir gradate Eu subi bem devagarzinho O throttle Pra aumentar RPM ali E deixar ele fazer o arm up Depois a gente ajusta aquele horizonte ali Deixar a guarda ainda Vamos fechar Pronto Fechou a guarda Ok RPM sumindo Não tem que ligar aqui Os aviônicos aqui em cima Esse cara aqui Metz transponder em out Vai cruzar O eixo da pista Dois Afastado 10 milhas Pro setor Sud-oeste Falta mais nada Não falta mais nada Ok Sim, sim Vamos prontos pra decolar Nós vamos decolar Vamos táxiar ali pra Uno Três E vamos livrar ali o ponto médio da torre Pela esquerda, tá vendo? Vai cruzar a torre ali Porque pra gente não sair Já de contra aqui é final, entendeu? Então cruza E passa pro setor aqui No caso norte Pra lá sul Então setor leste Setor leste do aeródromo A gente vai falando besteira, mas não sei Setor leste, vamos ver aqui se consigo pegar o ajuste Ah, agora tá Trinta Zero três Vamos ver se a gente ajusta ali Trinta zero três Vai Vai mais, vai mais Pode desenrosse com a mouse Oh Ué Não, não Trinta zero três O oito seis sete Não, não tá pra trás Aqui ó Trinta zero três Pronto Tá ajustado no saltímetro Ok Tudo certo Torre Londrina Ubercopter Tá acionado Pronto pra Iniciar a decolagem Vai iniciar a decolagem Táxi Pra Ponto de espera da Uno três Então já estamos Autorizados Decolagem Bora lá Pedalzinho Pra esquerda Subiu Um toquinho Dos keys ali Mas Bora lá Vamos girar aqui Tentar girar mais ou menos no eixo Direita Vou ficar esperto com esse pedal aqui Porque um toquinho Se dá uma puxadinha a mais ali Ele já Quer rodopiar a aeronave E essa aeronave é meio arisca Né O quatro dois Não é cara Que é uma aeronave mais Mais recente E tal Mas é Cara Ela é muito arisca Se você Com pouco torque Querer fazer curva Girando no eixo Você descontrola ela todinha Aí não tem Cristo que segura Ponto de espera da Uno três Vamos fazer um planadinho aqui Segura Vai te segurar um pouquinho mais lá Mas tudo bem Estão sendo empurrados um pouquinho ainda Vamos corrigir aquele pedalzinho aqui Puxar o pedalzinho Puxar um pouquinho mais pro lado Pra não ficar na grama não ficar feio Ok Estamos autorizados agora a ingressar Sente autorizado a ingressar E decolagem imediata pro Ubercopter Papatango Gillette Gillette Tano A nossa matrícula Ok Alinhando Vamos subir Vamos subir Ponto médio ali Mais ou menos aqui nessa taxa aqui Vamos rodar É tá vendo Se rodar com pouca Pouca velocidade lá Fica minha boa Bora vai Vamos estar aqui pra Estamos no setor leste Do aeródromo Do aeródromo Norte é pra lá Esse meu setor leste Agora vamos seguir pro setor nordeste Do aeródromo Vamos montar essa porta aqui Como tá ali a nossa posição de 11 horas Até 2 e 400 2 e 500 mais ou menos A gente vai virar aqui nessas Nessas antenas de alta tensão Aqui eu pego essa avenida Vou pegar essa reta Vou circular Vou circular o procedimento de chegada Não vamos subir muito Ali na Direita acho que é um estádio Não conheço muito bem Londrina Mas Vamos estudar melhor aqui Uma única Pra gente fazer uns volzinhos aqui Porque é um cenário Ele é bem leve Não mata FPS Não é igual São Paulo São Paulo é destruidor de FPS É até triste Queria voar em São Paulo Mas em São Paulo é difícil voar lá Voar Detalhe ali pro logo do Uber Ali no nosso painel Vou deixar correr muito 2 e 400 Vou colocar essa avenida Terra boa fonte Aí vai ter uma outra avenida Que vai sair à esquerda Que vai dar de cara com o prédio Não tem aqui Não tá mapeado Isso é Londrina Não tá mapeado O shopping Senão ia ser legal Passar por cima do shopping Mas Eles moram lá Esqueci o nome do shopping Deve ser uma coisa assim Quem mora em Londrina Põe nos comentários Que é o shopping Que fica perto do aeroporto Boa tarde Um parque Um praço Um gramadão Vou pegar essa avenida aqui Que sai do lado Desce Essa avenida aqui Ela vai lá na frente Luz o rio Vai pra frente Mas já aqui nesse ponto Como a gente tá aproximando Não vamos deixar Acelerar muito não Porque depois fica ruim Pra fazer a aproximação Vamos tirando o torque aqui Já vamos deixar ele subir um pouco na inércia Segurando o nariz Vamos deixar descer E a gente tem que ver a biruta Tem que caçar a biruta Tem uma biruta lá em cima A gente vê de que lado Que tá o vento agora Pra pousar de contra Vai acontecer algumas aí Que ele precisa arremeter A gente vai puxar a manete E seguir pra frente Também outra coisa importante Não tentar Se der alguma merda Tentar sair de cauda Você pode descontrolar com a aeronave Porque você não consegue segurar ela Se não começar a rodar Se você precisar arremeter Puxa o coletivo Bota o nariz E vai pra frente Outro ponto é aqui Vou dar aqui Não vamos deixar perder muita velocidade Esse giro Porque senão a aeronave Fica descontrolada E a biruta também está pra frente Vai pousar certinho pra frente Vamos rodar Vou chamar dele pro centro Quando a gente está sendo controlado Então ele está controlando a gente Aqui na final Como se é o nome desse prédio Então eu vou chamar de heliporto centro Torre Londrina O Papatango, Judete, Judete e Tango Final heliporto centro A gente está empurrando Foi aquele mesmo ventinho Que empurra a gente lá na saída Está empurrando aqui também Vamos montar aqui Mais ou menos De olho aqui no nosso Front Plaza E a parte de baixo Do Plaza aqui embaixo Que vai ficar bastante Aproximar Parece que está perto Mas na verdade está longe Ainda não sabia Vamos baixar Vamos baixar logo Porque se vê tu está empurrando Baixa logo Que você não vai subir Teste, teste, teste Desceu Aí ó Baixa e cravo Baixa e cravo Aqui chegamos Ok, Throttle Só para Idol Desligo o alarme O pessoal vai descer A gente vai esperar Outro pessoal que vai subir Para a gente fazer um outro Outro frete Vamos aqui cortar o combustível Vamos aqui cortar o combustível Ok, vai dar um alarme Vamos cortar o combustível Vamos dar Libre desembarque Ok Libre desembarque Tem que esperar ali ainda 40% Para acionar o freio rotor Pode acionar com mais de 40% Pode dar problemas Vamos lá Vamos tirar aqui Nosso hydraulic system Vamos tirar Desligar Desligar nossas luzes de cabine A nossa Position light Flight instruments off Boost off Generador off Position light off Bateria off Tá tudo Vamos puxar aqui Opa Opa Agora vai Puxou Aí senhores Pronto Ironave Desenergizada Parqueada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu Um abraço Falou Tchau